Bom, pessoal, olha, eu só desliguei e levantei do lugar, eu quero água, mas aquela água tá quente, gente, olha, eu vou começar então aqui, o tapete eu não vou tirar, acho que agora não, vou deixar ele aqui, aí eu vou ter que levar ele aqui fora, pra colocar em cima do, como que fala, gente? Ah, é aqui do tempinho, tá aqui que eu já pensei trinta vezes, eu rompo as coisas dele e aparece ele de volta, mais coisa, eu quero café também, ai, gente, eu já cozinhei feijão, já comi, ai, que nem eu não sou, né, gente, depois eu tenho que arrumar a sala, trocar o plano aqui lá também, do menos eu tenho que trocar daqui, ai, esse aqui tá terrível, Pessoal, antes de me pegar, pegar caféado aqui pro quarto, vou mostrar quanto é a sala que eu falei, tudo ruim, ai, meu Deus, agora tá todo afogado em cima do, também é cobertinho, ai, tô tão triste que meu peixinho morreu, e a plantinha aqui que minha vizinha tá com uma folha coisando, mas tá nascendo bastante, aqui ainda. Pessoal, as almofadas eu já vi aqui, daqui a que minha mãe trouxe, daqui também a que minha mãe trouxe, aquela vez ainda, ai, o Samuel tá dormindo aqui, ai, tinha que dar uns gritos pra ele acordar, porque ele acordava e voltava a deitar, e esse prato ali vai ficar ali, porque foi o bolo que o Samuel comeu, que a mãe que eu não conseguiu comer, ele vai pegar, eu vou tirar essa coberta pra lavar, eu ia devolver a máquina, gente, mas agora vai, tá entrando nesse tempo doido, e vou tirar, olha aí, tirar essa aqui também, olha como é que tá, como eles estão tirando ela de trás do sofá, não sei, ai, aqui eu coloquei mais conta, né, que matou, sei lá, pra mim, pagar o dentista, as contas de água, de luz que eu paguei, tá tudo aqui, isso aqui eu preciso pôr pra cá de volta, e olha a cor que já tá, tá, amor, e isso eu preciso tirar, gente, eu não sei o que derrubar aqui não, mas olha que nojeira, isso é a arte do Samuel, viu, aí eu vou trocar, aqui essa bagunça, que tá precisando muito, né, esse pano também agora eu vou tirar, porque tá muito empurrado, aqui, aqui, por isso aqui em cima, até que não tá tão empurrada, não, mas o que é isso aqui? O que é isso? Ah, desopor, que eu lavei, aí tá ali aqui a cobertinha, junto com o pano do banheiro, que eu tomei banho e coloquei ali, aqui, tem isso aqui, eu tenho que guardar agora, que eu tirei esses dias, aqui tem isso aqui, tem açúcar, mas eu acabei não usando, né, então, não sei o que eu vou fazer, e aqui eu não tô, mas afim de ficar pano, pano não, porque é até horrível ficar guiando o micro-ondas pra isso, gente, olha o que eu falei que o meu filho comprou também, que é caro, pra arrumar o chuveiro, ó, ele comprou isso aqui, é caro isso ali, mas aqui ele já tinha, e esse aqui também, que eu não sei porque eu acho que vem da rosca, eu tenho aqui, vem da rosca, gente, mas eu não sei onde eu enfio, olha a bagunça que tá aqui, tá uma zorra total, ó, olha que na escola do, na escola do manual, a gente não sentiu o que tá, aqui, aqui no lar deu dois, já, eu nunca tinha visto essa carinha de amendoim, o Matheus experimentou ali em cima, ele falou que era uma farofa, farofa de amendoim, mas eu acho que é nutrir, né, pra criança, pra engordar, a gente vai, deixei lá, então, pro quarto, e é lá o foco, isso daqui é outro dia, ó, tá, acabei fazendo a, aí, todo o Matheus rompando, a colenta, tá com o arroz, o cachorro, tô comprando aqui, que aqui é arroz, aqui é um restinho de arroz, aqui é feijão, né, da outra, aquele feijão, eu temperei ele de novo, pro rei, e eu vou limpar amanhã, isso aqui também, tenta limpar, não sei, trocar isso aqui, porque o Matheus fritou o peito de frango aqui, ele foi com vontade de comer peito de frango assim, aí tem isso aqui, ó, pra lavar, né, só que eu vou lavar hoje, deixa aí, aqui o feijão já tá, é, pronto já, só coloquei aqui pra enserar, e vou colocar na geladeira amanhã, porta fechada, olha isso, põe dois pra lavar, porque tem um monte de guardanapo pra lavar, e eu não sei onde é que tem mais guardanapo, gente, tô ficando sem guardanapo lá na gaveta, olha, só tem esse mesmo, esse daqui é do fogão, olha, essa bola aqui pra eu, eu não sei onde é que eu vou colocar mais guardanapo, gente, eu juro, olha isso, essa minha gaveta é cheia, não tem, ó, ó, não tem um negócio aqui, será que tá tudo pra lavar naquela água de cloro? não vou sem, meu, despeguei, ó, pessoal, meu quarto tá assim, ó, na hora que entra, assim, essa blusa que faz tempo que tá aqui, tá uma poeira aqui só, porque eu nunca mais, sei, ó, essa casinha aqui, ó, que eu queria lavar, eu tenho ela já tem uns nove anos, e eu preciso tirar tudo que tá aqui dentro e colocar os remédios aqui, e colar ela aqui naquela cola, ó, onde é que tem suco aqui, gente, ai meu Deus, aqui o negócio que tava, acabaram comigo, ó, os travesseiros, ali, ali eu vou, aquela, aquele dia eu falei que ia trocar, não troquei, nossa, que solução, aqui, é porque eu tirei umas roupas que eu tinha aqui, e falei pro filho da madrinha da Maitê, levar pra menininha, pra sobrinha dele, né, pra filha da madrinha da Maitê, a neta, isso aqui eu peguei por causa da minha rinite, que eu tô espirrando toda hora, tem que ter isso aqui, apesar que eu tô com esse aqui limpinho ainda, mas eu pôr aqui, bom, pessoal, eu vou ver o que eu faço aqui e já volto. Bom, pessoal, já coloquei a cortina, tá com a cortina da minha cabeça, tá, porque não tem como erguer mais isso aqui, porque tá quebrado, tem que pôr um negócio pra segurar, tá, coloquei a cortina, porque, gente, eu tenho que subir na janela e atarracar nela pra colocar, tá, e agora falta o plano de cama, eu ia pra cobertinha rosa, mas eu não vou, porque eu tô dormindo com essa cobertinha, né, então não vou colocar ela hoje, não. Vai subir aqui. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal 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 E beleza Até que já não tem muito né Então é isso aí pessoal Ai consegui limpar Chega de... Bom aqui chega um pouco de espirrar né Agora no restante eu ainda vou espirrar mais E vou tomar minha vitamina agora e vou tomar minha vitamina A de peixe A de peixe Essa aqui é onde eu não tomei Eu almocei tarde na verdade eu quase jantei e acabei não tomando. Só tomei a outra de azia. Bom pessoal, bem mais tarde eu vou descansar, não sei se estou passando mal, eu vou agora mexer com as roupas no caso e por causa do tempo que está fechando para chuva e vou descansar um pouco, porque não estou bem não, estou me sentindo muito fraco, não sei o que aconteceu, eu já almocei já, mas aí tem que deitar um pouquinho para a comida fazer efeito e tudo mais. É isso aí, já fiz aquele lá também para lavar e tirar o cobertor para o Novaral e para o outro para lavar. Tchau pessoal, beijinho, beijinho, tchau tchau e até o próximo vídeo.